E aí galera, vocês tão bem? Por que é o Tudais? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, traré com vocês mais um vídeo de Respondendo Inscritos. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Ó galera, antes de começar aqui o vídeo, eu quero divulgar aqui pra vocês o canal do Otaku Derp. Pra quem não sabe, ele é o editor do Iron March, do Papelos da Batata, tá ligado? Mano, as edições dele são muito massa, velho, e ele faz lives aí no canal dele, eu já participei de algumas. A gente fez karaokê, quem não viu, o Luiz Game postou no canal dele esse karaokê que a gente fez, ficou muito massa, velho. E vamos lá, vamos se inscrever no canal dele, apoiar o cara, comenta lá, hashtag vim pelo Daniel Leite, muito massa. Mas chega de enrolação e vamos lá. Primeira pergunta aí de um ser humano pela net. Os aliens do Kevin são fusões de outros aliens ou algo assim? E a resposta é sim, eles são híbridos dos aliens que a gente já conhece com espécies desconhecidas e ainda são mutações. O único que talvez não seja, não tem como saber, por causa que ele é um alien exclusivo do Kevin, é o Bashmorph, entendeu? Que a gente não sabe como é que é a espécie dele. Ele é um alien assim que a gente tem pouca informação sobre ele, entendeu? Ele só foi usado pelo Kevin, a gente não viu uma versão do Ben, entendeu? Pra gente comparar, é diferente nisso e aquilo, entendeu? Não tem como saber, mas no geral, sim, os aliens do Kevin são fusões e são mutantes. Pergunta do Seiko Kouros. O Super Omnitrix do Albido em Omniverse é melhor que o do Supremacia alienígena? Sim, já que ele tem uma função, ele é configurado aí pra transformar o Albido instantaneamente na forma Suprema sem ter que passar pela forma normal. Então, ele transforma mais rápido. E até o Asimuth elogiou o Super Omnitrix do Albido dizendo que ele é um aparelho inteligente. Porque lembrando que esse Super Omnitrix de Omniverse, ele não é um alterador de DNA. E sim, um estabilizador para as transformações que o Albido já pode fazer desde o episódio do Dobro ou Nada, entendeu? Ele ganhou aí a habilidade de alterar o seu próprio DNA. E o Super Omnitrix, ele serve ali pra ser um estabilizador. E também, graças ao cristal polimórfico em Omniverse, ele pode chegar aí à função evolutiva. E também, por causa que o Super Omnitrix do Supremacia, ele era todo cheio de farra, cheio de bug, né? Tinha o núcleo estável. Mas o de Omniverse, ele sim, ele funciona direitinho. Ele é melhor que o Super Omnitrix de Supremacia. Pergunta do Ser Qualquer. Como que o TRT dispara raio pelo olho no Omniverse, sendo que ele tem o Omnitrix no olho? Cara, isso é uma pergunta que todo mundo já fez. Eu fiz, você que tá vendo aí já fez. E, ó, antes vamos levantar uma questão aqui. Parecida, né? Como é que o contratempo, ele dispara aquele raio no peito, né? O Omnitrix tá ali no peito e não interfere em nada, entendeu? Tipo, ninguém nunca parou pra pensar nisso. Então, é uma questão parecida ali, tá ligado? Tipo, o TRT, ele dispara ali o raio do olho, né? Mesmo o Omnitrix estando ali, por causa que o Omnitrix tem a proteção. Ele não vai ser danificado pelo raio e tudo mais, entendeu? Ele tem todo um negócio ali. Pra proteger, podem ter algumas outras possibilidades. Como eu faço um buraco ali no meio, pra o raio atravessar e não atingir o Omnitrix, entendeu? Ou pode ser também que o Ultrater, em um universo, o Ultrater tenha ganhado a habilidade ali, por causa que ele tá mais experiente e tudo mais. A gente vê, né? Que o Ben, em um universo, os alunos estão mais experientes. Pode ser que ele dispara da mão, entendeu? Porque ele não foi mostrado. Em um universo, esse poder foi relembrado, né? Já que o Ultrater de 11 anos, no episódio de Eador até Eternado, usou esse poder. Lembrando que esse atleta é Notcanon. O Duncan Royale já confirmou isso. Tem vídeo no canal falando sobre. E também os próprios Mechamall, no episódio de Confronto, Part 1, Part 2. Eles usaram esse poder de disparar pelo olho. Enfim, concluindo aqui, ele pode disparar de boa, mesmo tendo uma Intrigues além que não interferir em nada. Pergunta do Among Us Drip. Em sua opinião, quem venceria? As fusões ou os Supremos? Exemplo, 4 no Hermosauro, o Vezo no Hermosauro e o Supremo. Ó, no caso assim, vamos pegar uma fusão que venceria todos os Supremos. Atômico X. Por quê? Por causa que, cara, o Atômico X, ele é um alien assim que o Ben 10.000, ele fez ele pra ser o alien mais cabuloso dele, tá ligado? Por causa que não tem todos os poderes do alien X, mas chama Parcela ali e por esses cósmicos. Juntamente com os poderes do segundo alien mais poderoso do Antrix, que é o Atômico. Só com o Peteleco, além do teletransporte, o Peteleco jogou o Vilgax pra longe. Então, com os Supremos, ele não teria muito esforço assim pra derrotá-los, entendeu? Até porque o Atômico normal, normal, ele conseguiu aí deitar o Enormossauro Supremo, o Macaco-Aranha Supremo com vitória nuclear. Então, imagina aí o Atômico X, tá entendendo? Então, ele sim é muito poderoso, aí derrotaria todos os Supremos. Agora, se for pegar o 4 no Hermosauro contra o Enormossauro Supremo, não tem como ele vencer. Porque o Enormossauro Supremo, ele passou por evolução de milhões de anos teóricos e piores. O Enormossauro, por exemplo, ficou muito forte, mesmo o 4 no Hermosauro sendo uma fusão de 2 anjos muito forte, né? 4 braços sendo o Enormossauro, mas não se comparar o nível de poder que o Enormossauro Supremo chegou na sua evolução, entendeu? Tipo, ele pode levantar um Tokush em tempo recorde. O Enormossauro normal, ele pode jogar coisa na órbita da Terra, então imagina o Supremo, entendeu? Então, ele tá no nível de força ali, absurda. Já a outra fusão, por exemplo, o Enormossauro, o Enormossauro Supremo não teria nem muita dificuldade pra derrotar ele, porque era só ele disparar os mísseis lá, aí com o impacto da explosão, o Diskin do Enormossauro já ia se desestabilizar, o Enormossauro já ia perder muito facilmente, entendeu? Eu sou outro que derrotaria os Supremos, mas isso não vem ao caso. Glutãozão também não derrotaria o Gigante Supremo pela diferença de tamanho. Glutãozão não poderia comer o Gigante Supremo, pois para o Glutão comer o Gigante ele teria que estar cortado em pedaços, e fora que o Gigante Supremo teria um poder cósmico maior que o do Glutãozão. É isso, deixa o like no vídeo para o Daniel comprar mais ração para mim. É isso, tá ligado? Tipo, os Supremos eles venceriam das fusões, porque não tem nenhuma fusão que seria mais poderosa, que foi mostrada mais poderosa que os Supremos, exceto o Atômico X, porque o Atômico X é outro nível. Pergunta do João Killer, é possível termos fusões supremas? Sou muito seu fã, salve aí João Killer, tamo junto. E bem, esse foi o vídeo de ontem, né? Eu fiz o vídeo aí do Atômico X Supremo, explicando como é que seria a lore aí, que tem toda uma lore por trás, né? De como é que seria, na minha teoria, as formas supremas das fusões. E aí eu expliquei nesse vídeo aí, então clica aí no card para vocês verem o vídeo de ontem. Pergunta aí do Ultra Acelerado. Rapaz, Ultra Acelerado? Pera aí, vamos olhar aqui um negocinho no Twitter. Ó galera, para vocês que não sabem, no Twitter, esse mesmo cara aqui, o Ultra Acelerado, ele fez uma pergunta para o Thomas Perkins, se liga aí. Ele perguntou para o Thomas Perkins, para que servem os olhos extras do gigante? Aí o Thomas Perkins, simplesmente, ele deu a melhor resposta. Para ver, porque é literalmente isso, tá ligado? Tipo, para que servem os olhos? Para ver, entendeu? Tipo, essa pergunta aí do Ultra Acelerado merece o Oscar, viu? O cara que fez a pergunta do Sublau, esse cara não chega nem aos pés dessa pergunta suprema aí, que mudou todo o contínuo, espaço-tempo, do jeito que ele era para ser, entendeu? Não, isso aí revolucionou tudo, tá ligado? Dava para o Ultra Acelerado governar o universo só com essa informação, tá ligado? De que os olhos do gigante servem para ver, tá ligado? Nunca que eu ia pensar nisso, eu pensava que era para ouvir, é igual o Ben, o Ben pensava que os olhos eixos dos tocos eram ouvido, entendeu? Eu pensava que era para escutar, nunca que eu ia pensar que era para ver. Meu Deus, tu é doido da Ultra Acelerado? Essa pergunta foi demais. Bem, enfim, vamos para a pergunta que ele fez aqui. Perguntou qual o meu alien elétrico favorito, cara? É o Amphibio, entendeu? Porque por mais que eu goste de todos os aliens elétricos, sem exceção, até o Shock Rock eu gosto, mas assim, o Amphibio eu acho ele genial, cara, por causa que ele é baseado numa caravela portuguesa, que é um animal que ele é aquático, eu gosto de aliens que eles podem respirar embaixo d'água, só que no caso do Amphibio, o próprio nome já diz, Amphibio é um ser que ele vive tanto na terra quanto na água, então isso é muito da hora, ele não tem dependência de estar na água igual ao aquático, entendeu? E ele ainda tem poderes elétricos, que tem tudo a ver com o animal que ele é baseado, a caravela portuguesa, as águas vivas, eles são todos animais que tem ali uma certa eletricidade e tudo mais, vive na água, entendeu? Então eu acho ele genial e também por fato de que ele pode ler a mente, ele tem que ler ali os pulsos eletromagnéticos e através disso ele consegue ler a mente, lembrando que foi mostrado só que ele pode ler a mente de humanos e osmosianos, outros aliens aparentemente não tem esses pulsos eletromagnéticos para ele ler, como por exemplo Galápagos, já que para descobrir se ele era espião da Gregória é só ele ter lido a mente, mas ele não fez isso, então é porque não pode. E também ele pode ficar em tangível, pode se explicar, entendeu? Ele é um alien elétrico, só que ele tem toda assim uma gama de poderes que infelizmente o Ben não sabe usar direito, que o Ben não sabe usar os aliens dele da forma que a gente quer ver o anfíbio, eu acho ele um alien muito massa, que sempre vai estar no meu coração, nenhum outro alien elétrico, mesmo feedback, tendo toda aquela lore, ele não supera aí o anfíbio, o anfíbio para mim está no top, melhor alien elétrico. E por último aí a pergunta do tio Maicon, quem foi a sua inspiração para criar o canal? Manda só, salve tio Maicon, tamo junto. E bem, eu já respondi essa pergunta aqui no meu canal, mas como tem inscrito novo é sempre bom estar falando, porque tem gente que não sabe, o pessoal novo não sabe. Mas assim, minha inspiração foi o meu tio, o canal, hoje ele tem um canal diferente, um canal assim mais infantil, entendeu? Mais para as criancinhas mesmo, mas se você quiser ver eu vou deixar aí no comentário, na descrição o link do canal dele, mas enfim, antes né, quando o canal dele era o canal Superação com o Vitor Vidal, ele gostava uns vídeos assim de clipe e tudo mais, pegava uma visualização muito boa, aí eu, caraca velho, se eu tivesse um canal, será que eu pegaria esse tanto de visualização? E também eu me basei no fato de que não tinha canal do Ben 10, entendeu? Eu pesquisava e tudo mais, e não tinha, só tinha o MedX, tá ligado? Que eu via que ele também pegava muita visualização falando de Ben 10, e eu queria trazer esse conteúdo para o Brasil, porque não tinha, tá ligado? Na minha época era muito difícil achar conteúdo de Ben 10 brasileiro, e quando eu tinha era um canal bem pequenininho assim, tá ligado? Não tinha esse hype todo que o povo teve a partir de 2020, né? Então, inspirações foi essa, né? O fato de que não tinha canal do Ben 10, e também para ver como é que seria eu tendo um canal aí com todo o meu conhecimento de Ben 10, claro que com o tempo eu fui me aprimorando e tudo mais, aí foi aparecendo galerinha aí, e a comunidade de Ben 10 cresceu, tudo começou a partir desse ponto. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!